Baby pega no meu corpo, sai e desce devagar Isto tá bom, você me dá prazer, tua pele é chocolate, tipo bombom Tu és tão linda, beleza pura Dança mais um pouco só, dança mais um pouco, isso tá bom Aranha mais um pouco só, areia devagar para não cair Toca mais um pouco só, toca mais um pouco, isso tá bom Dança mais um pouco só, vai dança mais, vai dança mais Quero levar-te ao céu, maneira, maneira Tu vais sentir meu som, maneira, maneira Balança um pouco só, maneira, maneira São toques de prazer, maneira, maneira Isso anima, baby, não para mais devagar O que eu mais quero é prazer Fala bem baixinho no ouvido Pós teu regular me decidiu Parece teu corpo que me aleijou Assim tá bom, assim tá bom Dança mais um pouco só, dança mais um pouco, isso tá bom Aranha mais um pouco só, areia devagar para não cair Toca mais um pouco só, toca mais um pouco, isso tá bom Dança mais um pouco só, vai dança mais, vai dança mais Quero levar-te ao céu, maneira, maneira Tu vais sentir meu som, maneira, maneira Falação um pouco só, maneira, maneira São toques de prazer, maneira, maneira Quero levar-te ao céu, maneira, maneira Tu vais sentir meu som, maneira, maneira Falação um pouco assim, maneira, maneira São toques de prazer, maneira, maneira Quero levar-te ao céu, maneira, maneira Tu vais sentir meu som, maneira, maneira Balança um pouco assim, maneira, maneira São toques de prazer, maneira, maneira